Marcelo, o que é ser um jogador profissional e como é que pintou isso na sua vida? Bom, eu comecei a jogar com 13 anos de idade e eu jogava por hobby, né? Mas porque eu gostava mesmo de jogar, meu irmão me apresentou o jogo. Então eu comecei jogando por um hobby e eu comecei a me tornar uma profissão quando eu comecei a jogar fora, né? Me contrataram, um time americano. Então, mas como é que foi isso? Como é que pintou isso? Ah, eu jogava na internet, online mesmo, e tinha uns campeonatos dentro da internet e lá eu me destacava bastante. Então, os meninos que já jogavam fora, eles já tinham uma equipe formada e acabou sobrando uma vaga, pintou uma vaga porque eles acabaram quicando um jogador e eu já mostrava que eu era muito bom já online. Então eles decidiram fazer uma aposta em mim e aí rolou o que rolou. E aí você foi pra onde? Eu fui pra Califórnia primeiro, morei lá, continuo morando lá, né? Mas morei durante um ano lá e aí a gente começou a treinar e foi quando a gente começou a ganhar os mundiais e aí começou o mesmo estilo de vida pra gente. Então, quando você vai pra lá, você fica numa casa, nós temos aqui a nossa casa, meninos, e você fica numa casa junto com outros jogadores do mundo inteiro. É tipo uma concentração, um Big Brother, vamos chamar, um QG. É isso? Hoje em dia, hoje em dia a gente tem um office mesmo da nossa empresa, né? Que é uma empresa americana. Então eles têm um office mesmo, é igual como se fosse trabalhar numa empresa. Então a gente tem horário pra entrar, a gente tem horário pra sair e cada um tem sua casa individual hoje em dia. Legal. E você, como é que foi? Eu comecei a jogar profissionalmente com 15 anos, eu morava em Florianópolis, mas na época, eu tô com 22 agora, então 7 anos atrás, e na época não existia um cenário profissional igual a gente tem hoje em dia. Eu não tinha premiação em dinheiro, não tinha salário, sabe? Eu só jogava online mesmo, casualmente, tava me encaminhando pra ser professor de matemática no futuro. E aí me destaquei, assim como o Cole dizer, e me chamaram pro time. E aí eu tive a decisão mais difícil da minha vida, jogar sem ganhar nada ou jogar ganhando 20 reais por mês, velho. 20 reais por mês, né? E foi assim, começou a crescer muito rápido, em 2003 a gente teve o primeiro campeonato presencial de League of Legends aqui em São Paulo, que foi muito grande, com 2.500 pessoas. Ali já os times começaram a se mudar pra São Paulo pra formar os QGs, né? Que são as Gaming Houses, que a gente chama. Pra se juntarem, morarem juntos e treinarem. Porque é um jogo em equipe, ele não é um jogo individual, né? Então são 5 contra 5, tem toda uma equipe técnica de comissão e tal. Então é importante todo mundo morar junto. Então, mas no campeonato mundial, você joga em 5, né? Uma equipe é 5. E aí quantas equipes são no mundo inteiro? Poxa, acho que na minha modalidade, mais ou menos, dá umas 32 equipes. É tipo uma Copa do Mundo? É. É tipo uma Copa do Mundo? Mas geralmente nos campeonatos, pra gente, funciona... Os maiores campeonatos, que a gente chama de Big Events, geralmente são 16 times. Então 8 são convidados, que são os melhores times que é do ranqueamento dos top 8. E os 8, eles vêm de Qualify. Então aí os qualificatórios, às vezes, são qualificatórios asiáticos, às vezes brasileiros, americanos. E nisso eles formam 16 times e a gente disputa o campeonato.